Paz do Senhor Jesus, meu irmão! A paz do Senhor Jesus! Graças a Deus que até aqui tem nos ajudado o Senhor! Aqui é seu irmão em Cristo, presbítero irmão José Ivan, do canal José Ivan Tocha. Você que está entrando aí agora, por favor se inscreva no nosso canal, compartilhe e seja abençoado com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar. O Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inicia-se uma semana, hoje é segunda-feira. Eu quero dizer para você que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, vai ter providência de Deus, vai ter milagre de Deus, vai ter resposta de Deus para a tua casa, para a tua vida. Porta aberta, cura, milagre, porque Deus é poderoso. Deus abençoe, compartilhe com mais uma pessoa, assista os vídeos da palavra de Deus e seja abençoado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Um abraço, que Deus te fortifique, que Deus abençoe o teu lar, a tua família. Fica vendo um pouquinho aí de Dóris do Indaiá, Minas Gerais. Fica vendo um pouquinho aí de Dóris do Indaiá, Minas Gerais.